Ainda falando sobre essas questões de adversidades do meio ambiente, veja só, no Reino Unido eles tiveram registro como o mês de junho mais quente da história. Américo Martins é quem volta aqui ao vivo com a gente. Mais quente da história, Américo, nos conte como é que estão as coisas por aí. Agora há pouco a gente falou com a Mariana de Andiá, como contando as consequências das tempestades, da chuva nos Estados Unidos. E no Reino Unido, calorão? Pois é, Elisa, olá de novo. Calorão. Hoje, por conta de uma lei de Murphy, obviamente, o céu está assim, todo cinzento, já choveu de manhã, vai chover de tarde, justamente no momento que a gente fala sobre calor. O que aconteceu? Aqui no Reino Unido, as autoridades monitoram o tempo, a temperatura média de cada dia e de cada ano, desde 1884, mais de 100 anos. E esse mês de junho foi a temperatura mais alta da história por aqui. Foram, em média, 15,8 graus centígrados no dia. Então, vamos explicar isso antes que vocês falem que eu sou louco e estou reclamando de uma temperatura média de 15,8 em junho, finalzinho da primavera aqui no Reino Unido e começo do verão, como acontece no hemisfério norte. O que acontece? Eles medem hora a hora a temperatura no país inteiro. Então, isso leva em consideração, por exemplo, as madrugadas, que costumam ser muito mais frias, e os dias que foram muito quentes aqui durante o mês de junho. Aliás, o mês passado, tanto as noites como os dias ficaram com temperaturas médias mais elevadas. E essa é uma temperatura média do país. Em alguns lugares, a temperatura ficou mais de 3,5 graus acima da sua média normal. E isso aconteceu, Elisa, nos lugares mais frios do Reino Unido, que são as Highlands, lá no norte da Escócia. Lá, eles registraram temperaturas completamente diferentes do que são as temperaturas normais para a época. Foram 3,5 graus acima da temperatura normal. Aqui em Londres também, quase 1 grau acima na temperatura. E o que acontece? Esse teve algumas outras repercussões, principalmente consumo de água aumentou dramaticamente, mais de 25% aqui no Reino Unido. Morte de peixes em vários rios do país, porque a temperatura média dos rios também subiu. E os peixes aqui, acostumados com uma temperatura muito mais amena, acabaram morrendo. E outra coisa, também muito mais insetos. Insetos sobrevoando por aqui. Londres, por exemplo, é uma cidade que tem muito pouco inseto em geral. Esse ano foi completamente o contrário, justamente por causa desse aumento de temperatura. E os meteorologistas aqui, as autoridades do governo, confirmam que isso é reflexo das mudanças climáticas. O aquecimento global, que está tendo esses impactos em vários lugares do mundo. Na China, como a gente relatou agora há pouco, aqui no Reino Unido. E como vocês conversaram com a Mariana, lá nos Estados Unidos também. Então, nós estamos vendo aí um aquecimento forte em vários lugares do mundo. Américo Martins, a gente acredita em você, Américo. É verdade esse bilhete, porque Londres, o que tem de dia nublado, não está para conta. Adoramos te ouvir sempre com as curiosidades londrinas vindas com o Américo Martins. Um abraço, Américo.